Oi, pessoal! Hoje no Kátia Responde, a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo se interessa e ama. Esse assunto é dinheiro. Vamos falar disso aqui? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. A nossa colega Marcia Martins Pandini fez o seguinte comentário aqui no canal. A única área da minha vida é o financeiro, que não anda. Você poderia me dar uma dica? Vivo só para trabalhar e pagar contas. Nunca sobra. E olha que não compro quase nada. E realmente parece que ganho dois mil. Não compro, mas na hora de pagar as contas, nunca dá o suficiente. Preciso mudar esse foco e não sei como. Bom, a gente vai responder isso daqui com uma visão bem ampla e eu vou te convidar a seguir o meu raciocínio. A primeira coisa importante da gente entender quando está num processo de expansão de consciência e de entender o mundo, é entender que o mundo todo e tudo o que te acontece é reflexo do seu mundo interno. Então fora está acontecendo um reflexo do que acontece dentro. Pense nas coisas bacanas que já aconteceram na sua vida. Uma pessoa muito legal que você conheceu ou uma oportunidade que você teve de estudo, de trabalho, um ganho que você teve. Em que circunstâncias isso aconteceu na sua vida? Aconteceu quando você estava no desespero assim e tenso e pensando como eu vou resolver esse problema? Ou apareceu numa situação em geral tranquila e relaxada? Na minha experiência, na minha vida, os grandes acontecimentos bacanas de coincidências, de deucidências, como eu digo, aconteceram quando eu estava num estado de relaxamento. Então, a gente tem que começar a entender tudo isso por aí. A vida fora é um reflexo da vida dentro. E quando a vida dentro está relaxada e tranquila, a vida fora tende a refletir isso e te dar experiências nesse sentido. A vida é uma sequência de experiências. E você é um ser espiritual que já é tudo, que já é perfeito, que já é próspero, que já é feliz, que já é tudo o que há e que está vivendo uma experiência na Terra. No caso, a experiência se chama Márcia Martins Pandini. Esta é a experiência. Este é o personagem que este ser está vivendo. Mas a vida do personagem está um pouco difícil, pelo que a Márcia contou para a gente. Dificuldades, as coisas estão emperradas. E eu disse que as coisas fluem melhor quando existe esse estado de relaxamento. Então, número 1. Vamos entender que são apenas experiências. E nada há nesse mundo que seja sério demais. Procure ver o mundo como uma série de experiências. Como quem assiste um filme. Como quem está dentro de uma série de acontecimentos que lembram, assim, um videogame. Um filme. Tem um filme muito bacana chamado A Rosa Púrpura do Cairo, em que a moça entra na tela do cinema e vive aquela história. A gente está na mesma situação. Então, como a gente faz para que o roteiro do nosso filme fique mais agradável e a gente não tenha essa situação em que a Márcia colocou de se relacionar com a falta, com aquilo que não dá. E quando eu digo falta, não é só falta de dinheiro. É falta. Falta de amor, falta de amizade, falta de saúde, muitas vezes, falta de dinheiro, que é o caso. A gente vive a falta quando, dentro da nossa experiência aqui na vida, a gente se aprofunda tanto em algo chamado dualidade. E a gente vive aprofundado e mergulhado na dualidade. A gente é a dualidade? Do meu ponto de vista, não. Nós somos esse ser eterno e perfeito que vem viver a experiência da dualidade. E quando a gente se aprofunda muito nela, a dualidade, ela mostra certo e errado. Ela mostra bom e mal. Ela mostra saúde e doença. Ela mostra abundância e falta. Então, se a gente está lá mergulhado na dualidade e a gente fala eu quero viver a prosperidade e abundância e a gente está mergulhado na dualidade, inevitavelmente, a contrapartida disso vem a nós e se chama falta. Existe algo interessante para a gente relacionar com isso que são as ondas cerebrais. Ondas cerebrais. É como você pensa. Como que o seu mindset está funcionando. E quando a gente está lá mergulhadão na dualidade, pensando prosperidade, falta, eu não tenho, eu preciso trabalhar muito. Isso é um mindset de dualidade bem aprofundada e se chama ondas beta. A sua mente começa a funcionar num tipo de onda cerebral que se chama ondas beta. Bom e mal. Certo e errado. Saúde, doença, abundância, falta. E como a gente faz para sair disso? Como a gente faz para sair dessas profundezas da dualidade e se levar um pouquinho mais fora, para um outro lugar, para um mar de abundância? O primeiro passo é aquele que eu comecei a falar aqui nessa explicação. É um estado de relaxamento. A vida não é tão séria quanto a gente pensa que ela é. A vida é simplesmente uma série de acontecimentos que te acontecem. Então vamos nos conectar com acontecimentos diferentes desse estado de dualidade tão pesado. Relaxamento. Então a primeira dica, a Márcia fala, me dê uma dica, né? Você poderia me dar uma dica? A primeira dica é relaxe. Para sair das ondas beta e ir para um outro tipo de onda cerebral chamado alfa. Você já ouviu dizer fulano de tal vive em alfa? Alfa não é fora da realidade. Alfa é um estado de relaxamento. Tem gente que procura álcool, algum tipo de droga recreacional, droga recreativa, acho que se diz, para relaxar o corpo. Não. Eu falo de um relaxamento natural e gostoso que a gente obtém simplesmente fazendo esporte, relaxando, bota uma música bem tranquila, relaxante, e deita e relaxa teu corpo. Praticando yoga, indo à praia, indo para a natureza, relaxe o teu corpo. Essa é a regra número um. Porque esse estado de tensão não permite o fluxo natural de tudo o que é bom na sua vida. Amor, saúde e prosperidade. Não permite. Então, relaxe teu corpo. Busque qualquer meio para esse relaxamento. E o máximo de tempo durante o dia que você conseguir esse relaxamento, melhor. medite, né? Vamos meditar. Aí você vai me dizer, mas eu não consigo meditar. O primeiro passo é relaxar o corpo. Relaxou? Acalme sua mente. Eu tenho várias meditações aqui no canal e tem muitas pelo YouTube, por aí. Escolhe uma que você goste e vai lá. Pouco a pouco. E tenha paciência. porque você mergulhou profundamente na dualidade, na falta. Então, a gente tem que sair um pouco. Tenha um pouco de paciência e saia. Relaxe e acalme sua mente. Quando isso acontece, a mente vai para esse outro lugar chamado ondas alfa. E como é que eu sei que eu passei a viver em ondas alfa e saí um pouco daquele estado de dificuldade? Coisas bacanas começam a acontecer. Então, você vai encontrar uma pessoa interessante que vai te dar uma outra oportunidade, talvez. Começam a acontecer coincidências na vida. Coisas boas. Gente, algumas pessoas saem da sua vida porque aquela frequência, aquela vibração não é mais a sua. Outras pessoas novas entram e oportunidades surgem. e quando você começar a perceber que isso está acontecendo, significa a minha mente parou de funcionar o tempo todo em ondas beta e foi para esse lugar chamado ondas alfa. Qual é a minha segunda dica? Você quer mais ondas alfa. Uma vez que você entrou nesse caminho, é um caminho de ascensão. Busque cada vez mais estados de relaxamento do seu corpo e da sua mente porque o estado natural da vida é bom, a vida é boa, abundância, amor e saúde são para você. Relaxe para que esse fluxo entre. Então, você encontrou as ondas alfa você quer mais. Busque mais relaxamento físico, busque mais meditação, oração, música de boa qualidade que te coloca lá naquele estado. E você vai perceber cada vez mais entrando nisso. O próximo passo, um pouco mais além, que pode levar tempo, tenha paciência, é levar a sua mente para um estado chamado Ondas Theta. Ondas Theta é quando você materializa a experiência que você quer ter na vida. Existe um curso por aí chamado Theta Healing, a cura em Theta. E esse curso existe aqui no Brasil, várias pessoas dão, te ensinam a como levar a mente a esse estado chamado Theta. E a partir daí, você consegue materializar coisas para a sua vida, materializar as experiências que você quer para esse filme chamado Vida. O primeiro passo, então, relaxamento físico. O segundo passo, relaxamento mental. O terceiro passo, cada vez mais disso. Procure um estilo de vida que te dê isso. E mais adiante, nos elevamos à Theta. E a partir daí, a gente escolhe o que vive. Não fique chateada que está faltando, as contas não fecham, não consigo passar, pagar. Pense que tudo, 100% do que te acontece, é bênção. Inclusive, essa falta. Porque ela está te ensinando como sair dessa, como sair das profundezas da dualidade para um outro lugar, de volta à unidade de tudo que há. E essa foi a minha resposta para a pergunta da Márcia. Espero que tenha ajudado não apenas a Márcia, mas muita gente por aí que me pergunta perguntas semelhantes a essa. E eu te convido mais uma vez a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação, dê um gostei para mim e mais comentários e de repente outras perguntas para outros vídeos do Kátia Responde. Não se esqueça de ficar de olho nos nossos eventos presenciais por aí. Um beijo. Márcia Responde Márcia Responde Márcia Responde